Fala galerinha, professor Hegel falando. Nessa aula vamos fazer a questão do ENEM 2016 segundo aplicação. Um clube tem um campo de futebol com área de 8 mil metros quadrados, correspondente ao gramado. Usualmente a poda da grama desse campo é feita por duas máquinas do clube próprias para o serviço. Trabalhando no mesmo ritmo, as duas máquinas podam juntas 200 metros quadrados por hora. Por motivo de urgência na realização de uma partida de futebol, o administrador do campo precisa solicitar ao clube vizinho máquinas iguais às suas para fazer o serviço de poda em um tempo máximo de cinco horas. Utilizando as duas máquinas que o clube já possui, qual o número mínimo de máquinas que o administrador do campo deverá solicitar ao clube vizinho. Então vamos lá, é um probleminha aí de regra de três composta, mas que se você quiser você pode dar uma ajeitada para que não, você pode juntar as unidades. Mas eu vou fazer como se fosse regra de três composta mesmo. Você tem o que? Duas máquinas, duas máquinas, vou botar aqui o número de máquinas, né? Duas máquinas podam 200 metros quadrados, então aqui seria a área, em um tempo de uma hora. Aí eu quero saber quantas máquinas eu preciso para podar oito mil metros quadrados em um tempo de cinco horas, um tempo máximo de cinco horas, né? E aí essa vai ser a minha tabelinha aí que eu vou utilizar para montar a minha regra de três composta. E aí regra de três composta a gente já sabe, né? Começa localizando o valor que você quer descobrir e criando uma fração do jeito que está aqui, né? Com essa variável que você quer descobrir. E colocando isso aí do lado esquerdo. Do lado direito eu vou botar uma fração para cada uma das outras variáveis. Então, ó, aqui é a fração que representa as máquinas, aqui vai ser a fração que vai representar a área e aqui vai ser a fração que vai representar o tempo. Agora, o que eu preciso analisar é se essa área e esse tempo são diretamente ou inversamente proporcionais ao número que eu quero descobrir que é o número de máquinas. Então, vamos lá. Esquecendo o tempo, se eu preciso de uma área maior, eu vou precisar de mais máquinas ou menos máquinas? Uma área maior, mais máquinas. Então, são o que? Diretamente proporcionais. Aí, se são diretamente proporcionais, o jeito que está aqui os números eu coloco aqui embaixo. Os duzentos e os oito mil. Agora, vamos lá. Esqueça a área. Esqueça a área. Vamos esquecer aqui a área, ó. Vou pensar agora tempo e número de máquinas, né? Se o tempo é maior, o número de máquinas deveria ser menor, né? Se eu tenho mais tempo, eu preciso de menos máquinas, né? Mais tempo, eu preciso de menos máquinas. Então, são o que? Inversamente proporcionais. Aí, se são inversamente proporcionais, você vai fazer o contrário, né? Esse cinco vai para cima e esse um vem para baixo. Beleza? E aí, agora eu vou simplificar o que der para simplificar. Posso mandar dois zerinhos aqui, dois zerinhos aqui. Posso simplificar o oitenta por dois, vai dar quarenta, né? Aí, vai ficar assim, ó. Dois está para x, assim como cinco está para quarenta. Aí, cinco para quarenta vai dar oito, essa divisão. E quando multiplicar aqui, o x vai ser igual a dezesseis. Aí, você vai dizer, opa, letra é dezesseis. Não, porque ele já tem duas. Dezesseis é a quantidade total. Como ele já tem duas, resposta vai ser o quê? Catorze. Coma muito cuidado com isso, né? Resposta aí vão ser dezesseis menos as duas que ele já tem. 14 máquinas precisarão ser tomadas emprestado. Resposta aí o gabarito letra B de bola. Beleza? Então, questãozinha aí de regra de três composta. Questãozinha bem interessante aí. Cuidado só para não cair na pegadinha do malandro aí no final. Ok? Essa foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.